Visita na Dente Spa para falar daquele assunto que a gente adora, que é qualidade de vida, né? Porque cuidar dos dentes, tudo começa pela boca, né? Doutora Alexandra Angelone, tudo começa pela boca de verdade, né? A mastigação é super importante e para isso a gente precisa de dente, né? A substituição do dente é muito importante. Então, quando se fala em falta de dente, a gente tem que logo pensar e repor aquele dente, porque ele faz muita falta. Hoje em dia existem várias opções para todos os casos, né? Já não é mais como antigamente que existiam tantos desdentados. Hoje, para cada caso, uma solução? Existem vários casos. Até trouxe para vocês uns macromodelos, que são umas réplicas de como que mais ou menos funciona. Então, o paciente vem nos procurar, ele está com a gengiva nesse formato e sem dentes. Então, essa prótese, ela dança aqui em cima desse rebordo. Isso dificulta muito a mastigação, o paciente vai espirrar ou ele vai fazer uma leitura. Então, ele se sente muito inseguro. No caso dessa prótese, seria dentadura? Seria dentadura, isso. Então, o que a gente consegue resolver? Paciente com muito pouco osso. Então, a gente vai trabalhar dois implantes. Então, cada caso, a gente tem uma indicação. Então, esse tipo é um tipo de overdenture. É um tipo de caso que se resolve para aqueles pacientes que querem remover a prótese. Porque isso é possível. Aí você fala, mas nos dias de hoje, alguém vai querer remover a prótese? A gente tem que pensar naquele paciente que ele tem o cuidador. Então, para o cuidador, esse tipo de prótese é muito conveniente. Porque o paciente já foi procurar implante já numa idade avançada. Ele está com pouco osso. E isso facilita a remoção. E, às vezes, esse paciente já perdeu a parte motora de escovação. Então, removendo a prótese, isso facilita a higienização. Então, é assim. Então, é um implante, porque implanta dois pinos aqui. Implanta dois, isso. E aí, a prótese que abotou. Ou seja, dá muito mais segurança do que a dentadura. Ela botou, ela fica fixa ali. Mas ela pode ser removida para limpar. Pelo cuidado. Pode não, deve, né? Deve. E essa higienização é feita no interno dela. E pode voltar. E, claro, tem uma certa movimentação. Isso sim. Mas é muito melhor do que a prótese dançando no rebordo, sem nenhuma fixação. E aí, nós temos também a questão de implante com barra. Isso daqui também acaba tendo uma fixação muito melhor. Dança menos, tá? E aí, ela acaba tendo uma boa retenção. E qual que é a diferença? Essa daqui é para um caso de paciente que quer tirar mais fácil. E também tem pouco osso. E aqui é quando a gente tem mais osso e mais uma que é uma retenção mais efetiva. Esse caso já é um caso superior. E aí, podemos ver os implantes colocados aqui nesse modelo transparente. E é introduzido dessa forma, olha. E aí, essa prótese só é removida com o nosso auxílio. Tá? Que ela é parafusada. Isso, ela é fixa. Então, o paciente tem uns espaços para que ele possa promover a higienização. Até com jatos de água também. E, a cada tempo, vem no consultório para que a gente possa remover essa prótese e fazer uma higiene mais profunda. E ela é fixa em quantos pontos? E ela é fixa em seis pontos. Porém, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós conseguimos desenvolver essa prótese que chama All-in-4, que é tudo em quatro. Então, para os pacientes que têm pouco osso também, mas tudo determinado através de raio-x, ressonância, tomografia. Então, tudo isso é estudado primordialmente. E aí, depois é colocado essa prótese. Então, são quatro implantes. All-in-4, para que o paciente com menos implante, ele pode ser reabilitado. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar é que a gente tem a impressão que o implante é só por vaidade. E não é, né? A mastigação é super importante, principalmente se tratando nesses casos aqui que a gente está mostrando, que a gente está falando de terceira idade, né? Que importante que é mastigar para a qualidade de vida, para a pessoa se sentir bem, né? Muito, muito. E aproveitar as vitaminas e tudo. Isso, foi ótimo você tocar nesse assunto, porque o alimento mais bem mastigado, ele tem uma absorção dos nutrientes. O paciente acaba até evitando refluxo, porque o alimento vai mais triturado. Então, tem vários fatores que são relevantes. Porque o paciente tem a questão dos nutrientes, tem a questão da saciedade, da autoestima, de formação de gases. E aí, aqui é uma réplica, é um macromodelo de um implante, tá? O pessoal não é... Vai colocar um só. Para colocar um só ou colocar vários, depende do tamanho, depende da espessura do osso. Quando colocam o implante, ele entra, tá? Girando, olha. Então, a gente promove essa rosca dentro do osso e o implante é colocado dentro do osso. E aí, se espera um período de tempo para que se forme o osso em volta dessa rosca. Esses implantes, eles têm uma superfície que eles atraem o osso. Então, o osso é formado e isso se chama ossointegração. E aí, depois de um certo tempo, nós vamos reabrir esse implante que ficou adormecido. E aí, colocamos a parte que é visível, que é a parte da coroa. E os pacientes que tinham aquela prótese fixa? Ó, Malu, foi bom você dizer aqui. A prótese fixa, ela tem de quatro, três elementos. Mas vamos mostrar de três elementos. Por isso que se chamava até ponte. Por quê? São dois dentes segurando três. Então, aqui fica um pôntico. O que é um pôntico? É um dente suspenso. Então, o paciente está nessa situação e ele quer fazer implante. Então, é removida essa prótese e é feito nesse espaço aqui um implante. Sendo que nesse implante, depois de um certo tempo, esperamos o nosso protocolo de 180 dias, dependendo do tipo de implante. E aí, essa prótese vai virar uma prótese unitária. Bem, doutora, e se eu quiser, se eu estou precisando fazer um implante e eu quero vir fazer uma consulta, como é que eu faço? Pode vir procurar o Dente Spa. Nós temos uma equipe multidisciplinar. E é bom salientar se o paciente perdeu o espaço pelo tempo que ele demorou de nos procurar. Temos soluções para que isso possa ser reparado com ortodontia, com enxerto ósseo. Todas as dúvidas podem ser tiradas aqui comigo mesmo. Podem marcar um horário. Estou à disposição para que vocês possam estar sanando todas as dúvidas. Então, obrigada, doutora. Obrigada, Malu. Obrigada, Malu.